E daqui a pouco, às 8 da noite, começa a quermesse na Nossa Senhora de Nazaré, a paróquia no Jardim Paulistano, em Ribeirão. Várias barracas, comidas típicas e prêmios são atrações para toda a família. E é pra lá que a gente vai com o Rafael Aguiar, que tem mais informações. Boa noite, Rafa. Oi, Gil, boa noite pra você, boa noite a todos que assistem ao Jornal da Clube, dessa segunda edição de sábado. Bom, como você mesmo afirmou, aqui Nossa Senhora de Nazaré fica na rua, na Avenida João Bim, 1600. Bom, e aqui tá praticamente tudo pronto, né? Como é de costume, acontece a missa neste momento. Daqui a pouquinho, às 8 da noite, o pessoal vem pra cá. E tá quase tudo pronto, olha só. Aqui as mesas já foram colocadas. Ali ao fundo estão as cozinheiras trabalhando bastante, porque tem muita comida. A gente sabe que isso é de costume em quermesse, né? Frango assado, frango a passarinho, batata frita, lanche de pernil, que é tradicional, não pode faltar, cachorro quente, caldo, pizza quentão e doces. É um pouquinho do que vai ter por aqui. A gente vai conversar com o Silvio Benedito, que é um dos organizadores da quermesse. Silvio, explica pra gente uma boa opção pro sábado à noite, né? Então, gostaria de convidar todos hoje, sábado, dia 31, e também no próximo sábado, dia 7 de setembro, nós vamos realizar essa mini quermesse, né? Aqui da paróquia Nossa Senhora de Nazaré. E gostaria de chamar as famílias pra vir fazer parte aqui da nossa comunidade, participar da nossa mini quermesse. E muitas comidas, como você citou, comidas gostosas, bingos. Teremos um bingão, um prêmio bastante interessante. O bingão será, tanto hoje quanto no próximo sábado, o sorteio de 600 reais. Aqui a gente tem também alguns, alguns presentes, alguns prêmios, né? Temos várias prendas aqui. Essas serão pros minis bingos, né? A gente chama de binguinho. Aí, dependendo da prenda, depende do valor. De 2 a 3 reais, normalmente, serão os valores do binguinho. E do bingão, ao custo de 600 reais, quem ganhar o bingão. Tá certo, então, Silvio. Muito obrigado pelas suas informações aqui. E só reforçando, então, Gislene, olha só, pra quem tiver interesse em vir aqui participar dessa quermesse, a Nossa Senhora do Nazaré fica na Rua Jombim, 1600, começa a partir das 8 da noite. Portanto, daqui a pouquinho depois da missa. Gislene. Daqui a pouquinho mesmo, Rafa. Obrigada, que deu aí uma dica pra hoje à noite. A quermesse da paróquia é Nossa Senhora de Nazaré, no Jardim Paulistano, em Ribeirão. Boa noite pra você. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.